Muito bem, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência, da companhia, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios do interior que integram a Rede Band e nos dão prazer da audiência por esse Amazonas de meu Deus afora. Esse mundão de território que é o nosso estado do Amazonas. Riquíssimo e de gente muito boa. Sintam-se todos abraçados por mim, por toda a produção do programa Ação na TV. Bom, minha gente, hoje nós vamos fechar o tempo aqui em dois temas. Primeiro, uma entrevista com um vereador da Câmara Municipal de Manaus que está batalhando aí por um projeto que visa proibir a cobrança nos estacionamentos de hospitais, prontos-socorros, clínicas, etc. O que se refere a atendimento de saúde, ele acha que o cidadão que já vai lá com o seu doente, com o seu familiar, não deve pagar. Eu particularmente acho uma boa também. Então, daqui a pouquinho, claro que tem algumas nuances que a gente vai precisar discutir, alguns ângulos com o vereador. Recebo daqui a pouquinho o vereador professor Samuel, que já está conosco aqui no púlpito da direita e daqui a pouquinho será o nosso primeiro entrevistado dessa primeira etapa do programa Ação na TV. Em seguida, vamos receber com muito prazer a turma aí da Polícia Militar, tá certo? Vamos receber o comandante do Policiamento Metropolitano de Manaus, Coronel Franklinis Ribeiro, tá bem? Vamos receber outros comandos das outras zonas da cidade, o Major Ildemar Coutinho, que é o subcomandante do Policiamento da Zona Leste, né? É uma zonazinha que de repente dá uns probleminhas aí pra polícia, né? O capitão Bruno Davidson, que comanda a 22ª SICOM, aqui a parte do Vira Alves. E o capitão Anderson Saif, que comanda a 24ª SICOM, que concerne ali o centro da cidade de Manaus. Muito bem? Então o que é que acontece? Eles são meus convidados e nós vamos falar sobre a Operação Papai Noel. Já estamos em novembro, mês que vem já é dezembro, Natal, Ano Novo. O que significa essa Operação Papai Noel, né? É toda uma estratégia de segurança que a Polícia Militar, ao comando, né? Do comando de Polícia Metropolitano, instala, visando salvaguardar e oferecer segurança à população, principalmente nas áreas de grande fluxo comercial. Todo grande bairro, né? Tem o seu centro comercial, tem a sua área mais agitada, né? O centro de Manaus, então. Então, para que na verdade, porque nessas épocas de fim de ano, é quando os larápios, né? Os ladrões resolvem, né? Ganhar um pouquinho mais, tirando dos outros, né? Roubando, assaltando. Então a polícia está de olho e eles vão explicar aqui pra gente, né? Os detalhes todos, como é que isso vai funcionar, que tipo de segurança a população poderá aguardar. Eu acho legal porque eles estão se antecipando, né? Porque os ladrões também, com certeza, já estão tomando suas providências preliminares, né? Que essa turma não brinque em serviço. Então daqui a pouquinho uma conversa muito boa com a nossa Polícia Militar sobre a estação bacana que visa salvaguardar a segurança, a integridade da população de Manaus. Temos uma matéria muito legal, quer dizer, a matéria legal porque é bem feita, mas sobre uma coisa horrorosa, feia, repudiável, né? Causa tristeza na gente. Imagine que na noite de sábado pra domingo, desse final de semana, simplesmente ladrões, vândalos, ou foi ação de retaliação política, não se sabe. Isso está sendo investigado. O prefeito Arthur Neto já teve um entendimento com o governador José Mello e isso vai ser investigado a fundo. Imagine que simplesmente resolveram tocar fogo na calada da noite em quatro viaturas do Distrito de Saúde da Zona Oeste, em quatro viaturas que atendem a saúde, né? Que promovem, que fazem atendimento à saúde da população desta zona da cidade. E não contente, ainda metralharam um ônibus da guarda municipal. Coisa absurda, que não se entende, né? Temos essa matéria e a gente vai comentar em cima disso, tá bom? Breve intervalo comercial. Eu volto já pra bater um papo com o vereador professor Samuel sobre o seu projeto de lei, que já está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manaus para aprovação, tá certo? Que visa exatamente não permitir que se cobre nada, né? Tá certo? Nos estacionamentos de clínicas, hospitais, prontos-socorros, etc. Muito bem, logo após o intervalo comercial. Muito bem, quero pedir boa tarde ao nosso convidado a esta primeira etapa. Vereador, professor Samuel, boa tarde. Obrigado pela presença. Meu, boa tarde aos telespectadores, à TV Rio Negro e esse nosso grande e nobre apresentador que nos oportuniza a levar informação, né? A todo aquele que tem o privilégio de estar aqui conosco, nos assistindo, e dizer que é uma satisfação grande, né? Porque nessa oportunidade levamos a informação e o conhecimento de todo aquele que tem o privilégio de estar conosco assistindo o Canal 13, a TV Rio Negro, com o apresentador Nonato Oliveira, Ação na TV. Muito legal. Quero dizer ao vereador Samuel, professor Samuel, se ele resolver desistir da política, tem uma vaguinha como locutor, ouvir o timbro de voz, é muito bom. Muito obrigado. Eu tenho um bom ouvido para isso, já descobri alguns talentos, né? Mas, professor Samuel, é um prazer recebê-lo aqui e sempre estaremos abrindo espaço para figuras públicas, né? Entendeu? Políticos, né? Que de repente concebam, né? Projetos importantes, né? Para a vida da população, né? Em cima de que argumento, né? E base, professor Samuel, o senhor elaborou esta lei que está tentando fazer aprovar na Câmara que visa proibir que se pague, né? Por estacionamento, nos estacionamentos de hospitais, pronto-socorros e clínicas. Certo. Nosso querido povo manauara, o qual me deu o privilégio de representar, e nós legislamos em causas da necessidade das pessoas e para as pessoas. E nós tivemos o conhecimento de esses avanços que as grandes cidades têm, e os estacionamentos é uma legislatura muito difícil, porque nós precisamos avançar. E a gente visita os lugares da cidade de Manaus e conversa com pessoas também que residem na cidade, é lógico, e devido a muitas reclamações e essas reclamações nos levaram a entender que esta parte da cidade de Manaus, essa questão das pessoas que, não por querer, mas por necessidade de ir aos hospitais através de uma consulta, através de fazerem exames, né? E visitar um parente. E essas pessoas foram obrigadas a... Quando precisou dessa visita, de fazer um exame, de uma consulta, houve a necessidade de um pagamento com relação ao estacionamento. Isso nos deixou preocupados e criamos esta lei, quer dizer, o projeto de lei, o projeto de lei 303, que isenta, tira essa possibilidade das pessoas que são proprietárias dos hospitais, das clínicas e laboratórios e tudo aquilo que mexe com a saúde, fazer com que elas não venham, seja obrigada a pagar. Por quê? Porque nós, essas pessoas já pagam os planos de saúde, elas pagam os exames, né? Então, no momento em que você, quando se dirige a um hospital, você já está pagando o plano de saúde, está pagando o exame na clínica, no laboratório. Então, a gente, com esse projeto de lei, busca com que essas pessoas não sejam obrigadas a pagar esses estacionamentos. Correto. Vereador, a sua lei prevê a proibição de pagamento de estacionamentos só em hospitais e clínicas públicas ou nas privadas. Eu conheço, por exemplo, eu conheço somente, eu acho que, dois hospitais, né? Não sei se tem mais, né? Que pagam, que cobram o estacionamento, né? O adventista, está certo? E a beneficente portuguesa. Esses têm estacionamento pago, né? A lei vai abranger e vai isentar todos os públicos e privados? É, a nossa luta e o nosso projeto de lei, ele busca a isenção em todos os hospitais públicos particulares, públicos e privados. Porque existe a pró de imagem também, né? Que cobra. Então, todo aquele em que o objetivo fim é a saúde e não a terceirização de estacionamento, é a gente, nós buscamos o não pagamento, né? Então, por quê? Porque, como eu disse, nós já pagamos os planos, nós já pagamos os impostos, nós já pagamos várias outras taxas e impostos que nos dá direito. E quando você vai para um lugar, um shopping, uma coisa, um comércio, é diferente. A saúde, ela, você não pede para adoecer, você não pede para fazer um exame, você não pede para ir se internar no hospital. Então, não é justo você pagar um plano de saúde, você pagar um exame que você vai fazer, como já estive na pró de imagem, fui fazer um exame de ressonância, e aí você vai, paga quando vai fazer, paga quando vai receber, né? E paga já, com certeza, no plano de saúde. Pois eu tenho aqui dados que o plano de saúde tiveram, o INPC foi de 9,65. O índice do consumidor. Agora, o plano de saúde foi de 9, né? Então, quer dizer, foi mais de 50% a mais do que o INPC. Então, isso aí, com certeza, está agregado, esses valores. Então, o nosso projeto de lei é para que isente tudo aquilo que o fim é saúde. Saúde pública ou saúde privada, né? Então, esse projeto, ele vai de contra a essa situação, a essa necessidade que o povo na hora não aguenta de pagar tantos estacionamentos, né? Vamos lembrar um pouco desse. O senhor conversou com algumas clínicas e hospitais, principalmente os privados, né? Que, na verdade, são os que vão gritar mais. Eu me lembro que quando o vereador José Wilker, né? O vereador Wilker Barreto, teve aprovada e sancionada pelo prefeito e fez valer a lei do estacionamento fracionado, né? Que regulava, que regula, na verdade, as cobranças de preços, né? De valores nos vários estacionamentos de Manaus. Foi uma grita danada e ainda hoje tem estacionamentos aí que ainda tentam burlar. Realmente, aquela cultura de eu quero é ganhar, né? E a sociedade, o povo que se lasque, né? E que essas leis não vigorem. Tudo quanto é lei que vem para beneficiar a sociedade, recebe sempre um bloqueio muito grande, principalmente do pessoal da iniciativa privada, né? Já houve algum entendimento? O senhor acha que vai haver muita resistência? Como é que o senhor está vendo a questão da aplicabilidade da sua lei? É porque quando se fala das leis em que o legislador vai legislar em causa do consumidor, das pessoas, né? É lógico que vai de encontro ao interesse privado, né? Nós tivemos toda lei em que ela é, em regra geral, ela é em benefício do povo, das pessoas, ela vai de encontro ao interesse do empresariado. É lógico que eles buscam, logicamente, por exemplo, os estacionamentos privados, eles trabalham com estacionamento privado, é puro e exclusivamente aquilo. É justo você cobrar. Só não é da forma que está, de forma livre, praticamente, de valores. Isso a gente tem que especificar, né? Agora, quando nós temos hospitais clínicas em que o fim daquele trabalho é saúde. O hospital trabalha com saúde. E o plano diretor, ele já reza, já trata do solo, né? De como deve ser usado, na questão da ocupação do solo. E de lá já diz. Quando você abre qualquer órgão, qualquer empresa, uma academia, quando você vai fazer uma academia, quando vai fazer qualquer comércio, onde vai exigir a presença de pessoas, você tem que ter, definir os estacionamentos. Já é definido em lei. Agora, lá não diz que cobrar estacionamento, quer dizer, se o fim é saúde, nós temos que ver que, quando eu cobro estacionamento, eu estou explorando já duplamente a pessoa que vai fazer uso daquilo no qual ela precisa. Correto. Eu queria lhe fazer uma colocação. Acho bacana a lei, né? Agora, tem as suas nuances, né? Certo. Na questão de como que vão funcionar, né? A questão da organização e do controle do estacionamento. Porque não é porque não paga que não deva ser exercido um controle. Com certeza. Tá certo? Os carros que entram, que saem. Para o perigo são os aproveitadores, né? O pessoal do entorno de um hospital, de uma clínica, que de repente vê que ali não paga estacionamento, então mete lá. E aí terminam ocupando a vaga que era destinada, que deveria ser destinada a alguém que precise levar um paciente para aquela clínica, hospital, pronto-socorro, né? O senhor já... Nós temos exemplos práticos, né? Nós temos a Lina Constantino Nery, a Unimed, ela já faz esse controle. Por exemplo, eu... A pessoa entra no estacionamento, ele é atendido, marca uma cirurgia ou vai resolver um problema do plano e ele recebe um papel no qual comprova que você foi realmente ser atendido em busca de um serviço do plano de saúde ou da parte de saúde. Aí ele chega, apresenta na saída e ele é liberado. Então ninguém ali, a não ser as pessoas que vão realmente usufruir daquele estabelecimento, é que vão poder usar. Então é simples o controle. É você ser atendido e pegar um comprovante. E é com aquele comprovante você vai apresentar na sua portaria, que tem que ter o segurança, no caso, para fazer esse controle, né? E é com aquilo ali você entra, você sai. Quando você entra normalmente, você é, vai ser atendido, vai resolver o problema. Aí quando você sai, você apresenta o papelzinho sem problema nenhum. Então qualquer pessoa... A lei contempla que a instituição, embora não cobrando o estacionamento, mas tem que ter controle na cancela. Não vai ser cancela, arregaçada, vai qualquer um entrar e sair sem problema nenhum. Porque se ficar livre vai perder a objetividade do nosso projeto. Temos que pensar por todos esses ângulos, né? Exatamente. Não, mas nós temos esse exemplo que eu citei da Unimed, que eles fazem esse tipo de trabalho e é muito bem, é rotativo, fica legal, né? E isso aí favorece e resolve esse problema. Porque o objetivo principal é fazer com que as pessoas que busquem a saúde sejam liberadas, sejam isentadas do pagamento do estacionamento. É lógico que tudo isso, regulamentado, controlado e comprovado, né? A gente não pode deixar essas coisas livres, porque a gente sabe que em todo lugar de Manaus, até nos bairros, já tem questão de estacionamento, porque nós temos dificuldade nessa mobilidade na cidade de Manaus. Legal. Professor Samuel, foi um prazer muito grande recebê-lo. Desejo que o senhor emplaque o seu projeto, né? Já que o intuito é que ele venha trazer benefício e trará com certeza, né? Se for bem controladinho, se for como o senhor está dizendo. Tá legal? A gente sabe que uma coisa é aprovar, outra coisa é lutar pela sua aplicabilidade, né? Certo. Que haja colaboração de todos os segmentos, né? Públicos e privados, tá bem? Para que, evidentemente, as pessoas que de repente precisam necessitar de servir dos hospitais e clínicas possam não ser penalizados com mais um custo, um ônibus, né? Que é o pagamento do estacionamento, deixe de ser uma coisa controladinha, tá bem? Quiser acrescentar mais alguma coisa à população sobre o projeto, algum detalhe, esteja à vontade. Com certeza. Eu quero aqui agradecer, agradecer ao Nonato, nosso ex-deputado, mas como eu disse sempre deputado, né? A gente agradece aqui a presença e dessa oportunidade e agradeço também que, com certeza, meus pares, né? Nós somos 41, que ele nos ajude a gente a aprovar isso e trazer esse benefício para a cidade de Manaus. Porque Manaus, a gente sabe que tem muita dificuldade. Nós, como representantes, como pessoas que estão preocupadas com tudo aquilo que possa trazer benefício para a cidade de Manaus, e eu, como lutador, não só pela educação, né, mas por tudo aquilo que vem a trazer benefício para todos nós que moramos aqui na cidade de Manaus, nós estamos nessa luta. E espero poder contar com os pares e dizer que Manaus, vocês têm um lutador que vai estar sempre ao lado de vocês e trazendo benefício para tudo aquilo que é possível melhorar na cidade de Manaus. Muito legal. Muito obrigado, professor Samuel. Foi um prazer recebê-lo. Tá legal? Tudo bem. Tudo que faz bem a população, tá certo? Tem espaço e merece o respeito do programa Ação na TV. Breve intervalo comercial e a gente volta já. Muito bem, deixa eu mandar um grande abraço para um querido amigo, meu amigo Cardoso, aí no conjunto Bancários 2, tá certo? Na Rua A, telespectador Assíduo, tá bem? E olha, meu vizinho, viu? E eu não perdi um programa, ele acha um programa bacana, um programa ético. Grande abraço ao meu vizinho, meu querido amigo Cardoso. Obrigado aí pela paquera do programa aí, diariamente. Grande abraço, Cardoso. Bom, minha gente, estou recebendo aqui então, tá certo? Os comandantes, né? O subcomandante da Zona Leste, Major Ildemar Coutinho, ao centro, tá certo? O capitão Bruno Davidson, comandante da 22ª SICOM, à sua esquerda, tá certo? E o capitão Anderson Seif, comandante da 24ª SICOM, do centro, né? Estão conosco hoje. Problema de motivo de força maior, né? Foi convocado para uma ação imediata o comandante do Policiamene Metropolitano de Manaus, Coronel Franklides Ribeiro, não pôde chegar a tempo e já comunicou que não dá para vir, tá? Mas está muito bem representado, está muito bem. Major Ildemar, antes de mais nada, boa tarde. Obrigado pela sua presença, está muito bem. E nos fale aí como é que vai ser, né? Essa operação Papai Noel, né? Nos quatro cantos da cidade. É, primeiramente, agradecer. Nonato aí é o povo que está se ouvindo aí, certo? É, a operação Papai Noel é uma operação que visa antecipar a segurança total, certo? Da população antes do Natal, né? Nós estamos empregando aqui com a força total da Polícia Militar em si. Tanto o pessoal da administração, né? Que fica dentro dos quartéis, né? Tanto o pessoal operacional, o pessoal que fica na rua. Então, nós vamos unir as forças, todo mundo para a rua, todo mundo trabalhando, certo? E, cansadamente, nós vamos trabalhar mesmo para que o público fique com aquela sensação de insegurança, se Deus quiser. Isso aí é uma promessa. O senhor comanda ali a Zona Leste, né? É uma das maiores concentrações de população, né? Da cidade, um terço da cidade está ali nos bairros que compõem a Zona Leste. Especificamente, na área que o senhor comanda, né? Quais as providências de segurança que serão tomadas nessa operação Papai Noel durante o mês de novembro e dezembro? Nessa operação Papai Noel, nós vamos empregar o nosso P.O.G. a pé, né? Que é um tipo de... Troque por miúdo. Policiamento ostensivo, né? Isso, certo. É um policiamento a pé, em duplas, né? Então, nós vamos intensificar isso. Ah, revivendo as velhas duplas Corme e Damião. Isso, Corme e Damião. É a presença da polícia ali, né? Isso. Então, nós vamos intensificar esse nosso policiamento com o nosso pessoal da administração, certo? E policiamento com viaturas, com motos, né? Também vão estar sendo também executados também na área. Antigamente, quando surgiu a dupla de Corme e Damião, havia muito pouca mulher. Não sei nem se já era permitida mulher nas polícias, né? Então, era homem com homem ali, né? Agora já tem muita mulher, né? Agora vai ser casal? Isso. Um policial e uma policial? Misturado. Misturado, né? Misturado, né? Pessoal da administração, né? E pessoal operacional. Então, o que eles já estão acostumados a ver, o nosso policiamento ostensivo aí, né? O nosso policiamento com viaturas, né? Da ronda do bairro. E mais, nós vamos acrescentar mais ainda o policiamento a pé, nas áreas comerciais, entendeu? Nas áreas de grande fluxo de pessoas, certo? E nas manchas criminais também. Perfeito, amém. Mas tem um papo aqui com o capitão Bruno Davison, que comanda a 22ª SICOM, ali no perímetro do Vieira Alves, que hoje é realmente um centro comercial, empresarial muito grande, um fluxo muito grande de gente comprando, vendendo e tal, né? Capitão Davison, boa tarde. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Nonato. Uma boa tarde aos ouvintes. Como é que vai ser a ação da tua companhia ali, no perímetro do Vieira Alves? O que teremos de novidade em termos de segurança, além do que já está sendo feito? Além do, como já foi colocado, muito bem colocado pelo coronel Idelmar Coutinho, além do nosso efetivo da administração, que se encontra atualmente na companhia e ela vai para as ruas nesse efetivo a pé, nós receberemos também apoio do comando do CPM, da administração do comando geral e também, aos finais de semana, apoio da academia e dos alunos oficiais para poder nos apoiar nesse policiamento a pé. Além disso, não só ali no Vieira Alves, preocupação nossa, preocupação do comando, os três grandes shoppings que tem hoje na cidade, o Amazonas, o Plaza e o Milênio, ficam ali pela Djalma Batista. A concentração de pessoas próximo ao Natal, um período de férias que vai dar grande concentração de pessoas. Então, nas paradas de ônibus, as faculdades particulares também ficam ali na nossa área. Então, toda essa área do Vieira Alves, essa área próxima às universidades, próxima aos shoppings, vai ser redobrado ao policiamento, tanto de viatura, tanto de motocicletas do Rona do Bairro, colocado pelo coronel, como também pelo policiamento a pé, para dar uma aproximação maior com o cidadão. Legal. O capitão Anderson Saif comanda a vigésima companhia, vigésima quarta companhia, que dá conta ali do centro da cidade, né? Ali, as atenções têm que ser bem dobradas, não, capitão? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Hoje mesmo nós já começamos a operação Papai Noel em si, né? A operação de final de ano. Nós começamos com nossos policiais, eles panfletaram, entregando aqueles panfletos de dicas de segurança. A população que está frequentando o centro... Ah, muito importante. Quer dizer que estão distribuindo um panfleto com dicas de segurança. Um panfleto com o número, o número da viatura que trafega ali pela área do centro, é com dicas de segurança também para as pessoas que vão ao centro da cidade, né? Nós já estamos no início do mês de novembro ainda, mas sabemos que esses dois meses são os meses principais do ano, onde a população realmente frequenta, vai ao centro da cidade, então dobra o número de pessoas que frequentam ali o centro. Por isso, nós estamos nos antecipando e já começamos hoje mesmo a operação Papai Noel, a operação Natal Seguro e Cidadão Seguro no centro da cidade. Perfeitamente. Voltando aqui, olha, eu chamei de major e o demar, mas o devido chamou de coronavírus. Será que eu estou cometendo um pecado? Esse negócio de não respeitar a patente dá prisão, né? Mas é major, né? O devido já lhe promoveu no ar, já lhe promoveu no ar, né? É verdade. Então, major e o demar, a nível de zona leste, né? Quais os tipos de problemas que mais merecem a atenção numa época, assim, de final de ano, né? Da Polícia Militar. Nós, na zona leste, nós temos pequenos furços, né? Pequenos roubos a transeúncio, né? Que isso aí é de fato, tem muitas festas também, né? Que são realizadas ali na zona leste, principalmente à noite, né? Mas no final de semana, nós temos a nossa operação, chamada Operação Pacificador, que é uma operação que a gente faz à noite, certo? Com moto, viatura, PO também, já para poder tranquilizar mais ali a população, né? Dá aquela sensação de insegurança. É claro que ninguém vai acabar com todos os roubos e furços, né? Mas pelo menos o índice, nos últimos dias e últimos meses, né? Tem realmente reduzido, né? E isso é muito importante para a gente, né? Reduzir o nosso índice lá. Perfeitamente. Nessa fase de arremate da nossa conversa, eu queria começar aqui, da esquerda para a direita, com o capitão Bruno Davidson. Capitão, o que passar, sim, para a população, o pessoal ali do centro, aliás, do Viralves, né? O senhor comanda, os shoppings, as faculdades, né? Ali o próprio conjunto, os centros comerciais, né? O que passar, sim, de dica e orientação quanto à prevenção, nessa época de grande fluxo de público, de compras e de vendas? Bem, Nonato, a gente sempre orienta, dentro da nossa área, é evitar a exposição de dinheiros, evitar a exposição... Às vezes a pessoa sai ali da faculdade... Não dá sopro para o azar. Exatamente. Não sai ali da faculdade com o smartphone na mão, né? Apesar da polícia militar estar sempre presente, estar sempre na área, dificilmente nós vamos zerar os índices, né? Conforme é que o comandante passou. Nós nunca vamos zerar. A gente vai sempre reduzir e trabalhar dentro dessa redução. E, quer queira ou quer não, o aumento da criminalidade, para o final do ano. Nós temos induto de Natal, nós temos férias escolares. Então, vai ter um público maior na rua, um público maior comprando, o décimo terceiro está vindo aí. Então, há uma preocupação muito grande da polícia militar em tentar controlar esses índices. Controlando com operações que vêm sendo já desencadeadas, Operação Onça, Operação Papai Noel. Então, a gente sempre vem orientando, especificamente no Veralves. Nós realizamos visitas diariamente lá aos empresários, aos moradores, sempre orientando, passando dicas. E, se Deus quiser, vamos conseguir. E é muito bacana essa interação da polícia com os segmentos, com a população, com os comerciantes, com os empresários. Porque, na verdade, dá mais segurança, dá mais tranquilidade. E previne melhor. Exatamente. É a filosofia da esconde, a filosofia da polícia comunitária. Perfeitamente. Meu caro capitão Anderson Seif, aí no centro da cidade, que recomendações o senhor daria para as milhares e milhares e milhares de pessoas que vão descer ao centro, os que já fazem compras antecipadas, até para comprar um pouquinho mais barato, o presente de Natal, o final de ano pessoal, da família. O que dizer para as pessoas que frequentam e frequentarão em dose dupla o centro comercial de Manaus? Foi aquilo que o capitão Bruno acabou de falar. Ter mais atenção. E uma das nossas preocupações maiores lá na 24ª e com o centro é com respeito aos números golpes que essas pessoas praticam, esses meliantes praticam no centro. Dois golpes conhecidíssimos da polícia militar em si. Esse é o golpe da pretinha, famoso golpe da pretinha e aquele golpe da baluda. O cidadão lá, ele passa o dia todo lá sem fazer nada, então ele está tramando, o meliante passa o dia sem fazer nada, ele trama na cabeça dele o que ele vai fazer. Então, qual é o golpe, o famoso golpe da baluda? Quem estiver nos assistindo e for ao centro, preste atenção para você não cair nesse golpe. O que consiste o golpe da baluda? O cidadão, ele deixa cair um bolo de dinheiro, se o dinheiro é falso, ele deixa cair lá no meio da rua. Vamos citar um exemplo, Eduardo Ribeiro, ele está transitando ali na Eduardo Ribeiro, deixou cair um bolo de dinheiro na Eduardo Ribeiro. Aí o cidadão, ele já está de olho em quem ele vai dar o golpe e o cidadão que ele vai dar o golpe vai lá e pegou o dinheiro dele e vai para devolver esse dinheiro. O cidadão de bem vai na maior boa vontade para devolver esse dinheiro lá para o meliante, não sabe que aquilo ali se trata de um golpe, devolve o dinheiro. É nesse momento que ele já vai começar a participar de um golpe. Porque o que acontece? O cidadão lá pegou, ele promete uma recompensa por ter devolvido e fala muito obrigado, agradece, a partir daí já começou o golpe. Então se você verificou uma situação como essa, cidadão que está te prometendo, mesmo sem expor um ato, pode ser um ato grande, você devolver uma quantidade de dinheiro realmente é um ato nobre. Mas se você passar por uma situação como essa, desconfie, desconfie porque no centro da cidade, principalmente na época de Natal, final de ano, bate ali, são muitos números de ocorrência desse tipo. E o famoso golpe da pretinha é aquele lá que o cidadão coloca uma mesinha lá no centro, começa a fazer aquele jogo lá da sorte, lá, da sorte de azar, lá, começa a balançar lá os copos lá, com a bolinha lá, e aí o cidadão acha que vai ganhar o dinheiro e acaba sendo lesado nessa situação e procura a polícia, mas aí já é tarde demais, já não tem mais o flagrante, já não tem mais o que a polícia poder realmente ajudar. Então nós estamos aqui exatamente para esclarecer esses dois golpes que são famosos no centro da cidade. Então final de ano aí já fique atento para você não cair nesses dois golpes que acontecem muito. Perfeitamente, até porque hoje em dia todo mundo não anda mais com dinheiro graúdo, anda com cartãozinho, né, quando vê lá um pacotão, desconfie logo que ninguém está mais andando com dinheiro graúdo, né, para fazer compras. Muito obrigado, Davidson, foi um prazerzão, o Major e o Demar, obrigado, Saif, pela presença de vocês, está muito bem? Desejo sucesso e uma das, com certeza, só tem a lucrar com menos violência, com menos assaltos, está certo? Menos roubo nessa época de final de ano. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe o trabalho de vocês, está certo? Obrigado aí, Anonato, obrigado por essa oportunidade, né, a Polícia Militar agradece, né, e nós estamos à sua disposição. Transmito um abraço para o nosso comandante, né, nosso coronel, Franclise Ribeiro, está certo? Tranquilo, obrigado. Grande abraço. Bom, minha gente, meu diretor de TV, qual é o tempo que nós temos? Dá para levar a matéria ainda? Vamos lá? Ah, então vamos à matéria sobre o incêndio de quatro viaturas e o tiroteio no ônibus da Guarda Municipal de Manaus. Vamos lá, Júlio. O ônibus da Guarda Municipal, que serve de apoio, foi alvejado por tiros disparados na madrugada de sábado. Segundo informações da Guarda Municipal, os disparos partiram de dentro de um carro preto, ainda não identificado pela polícia. As marcas do atentado ficaram na lataria do veículo. Ninguém ficou ferido. Deram tiros também no ônibus da Guarda Municipal. Eu vou conversar com o governador José Melo de maneira muito séria sobre essa questão da segurança. Mais do que nunca é preciso mão firme nisso. É preciso mão firme. E mão firme começa se dando a punição exemplar a quem pratica esse tipo de ato, a quem se baixa e se rebaixa esse tipo de coisa. Em um outro ponto da cidade, a sede do Complexo de Saúde Oeste amanheceu com quatro veículos incendiados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um grupo de pessoas invadiu o local e ateou fogo nos veículos. Três deles tiveram perda total. O corpo de bombeiros foi chamado para conter o incêndio, mas os veículos já tinham sido consumidos pelas chamas. Os veículos foram recolhidos para um depósito de uma oficina que presta serviço à Secretaria. Foram os quatro veículos. Três deles não teriam nenhuma condição mais de uso. Teremos que vão a leilão, virou sucata. E um deles será recuperado porque é só na lateral que foi queimada. Enfim, dá para arrumar. Mas é um prejuízo. Estamos aí providenciando a substituição desses veículos. Talvez por carros alugados nesse período até podermos comprar novos carros. O que é mais um prejuízo a cada um de nós. Esse veículo é patrimônio meu, seu, de todo mundo que aqui está nos vendo, nos ouvindo. Nós somos donos deles. Eles são do poder público. As imagens do circuito interno já estão com a polícia que investiga o caso. Os veículos passaram por perícia do Instituto de Criminalística da Polícia. O caso foi registrado no 17º DIP. Coisa absurda, né? Virou a indignação do prefeito Arthur pedindo providências emédicas. Com certeza o governador José Melo vai providenciar essas providências para que, na verdade, esse tipo de coisa não volte a acontecer, né? Incendiar carros que prestam serviço à saúde das pessoas, né? Que tipo de vandalismo é esse, minha gente, né? Que tipo de vandalismo? Coisa absurda, né? Olha, sinceramente, Secretaria de Segurança do Estado, vamos botar o cavalo em cima. Prisão nesses vândalos terríveis, porque isso são coisas que não podem continuar acontecendo de jeito nenhum. O prefeito está certíssimo em demonstrar a sua indignação. Está muito bem? Carros que deveriam agora estar servindo aí a saúde das pessoas na zona oeste de Manaus. Está certo? Minha gente querida, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. A gente amanhã, 1h15 em ponto, volta aqui com você e por você no nosso Ação na TV, na nossa Bande Amazonas. Grande abraço e até amanhã.